E agora, nós vamos voltar ao vivo para a Aparecida, vamos conversar mais uma vez com o repórter Alain Ribeiro, que vai nos mostrar como os bispos estão se preparando para a Santa Missa no Santuário Nacional. Alain, é com você. Exatamente, Jordeva, cerca de 345 bispos confirmaram presença nessa Assembleia Geral da CNBB e agora eles rezam o Santo Terço aqui no Santuário Nacional de Aparecida, mas às 18h30 vai ter início a celebração eucarística, que vai ser presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Essa vai ser a primeira vez, Jordeva, na qual vai ser utilizada a tradução brasileira da terceira edição típica do missal romano, que foi aprovada recentemente pela Santa Sé. Bom, as atividades terminam após a Santa Missa e os bispos, claro, vão descansar, porque no dia de amanhã tem muito trabalho. Logo pela manhã, eles iniciam aí as atividades da Assembleia e vão discutir diferentes temas ao longo do dia. Às três horas, acontece a coletiva com os jornalistas. Como aconteceu no dia de hoje, em que a presidência conversou com os profissionais da imprensa, amanhã outros bispos vão trazer novidades. dentre os temas, justamente sobre o missal romano, que foi votado na última Assembleia e que agora já começa a ser utilizado e muito logo vai chegar às dioceses e comunidades de todo o país. Eu reforço que, a partir das seis horas e trinta, as pessoas de casa acompanham a missa aqui pela TV Pai Eterno. Jordeva. 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 Obrigado.